Sonorização, Nelly DJ Marcinho A sequência top de Teresina Tá pensando que eu vou trair, isso não vai acontecer Gira isso da cabeça, eu sou a vida com você É só tu pensar um pouquinho, imagina a ocasião Se uma mulher dá trabalho, imagina o botão Se uma mulher dá trabalho, imagina o botão Se uma mulher dá trabalho, imagina o botão Se uma bolinha que você não tá ligado Sinta o peso e a qualidade sonora do Pancadão Nelly Espelho, espelho meu, espelho espelho meu, será que existe alguém que senta melhor do que eu? Espelho, espelho meu, espelho espelho meu, será que existe alguém que senta melhor do que eu? Correbolando em baixo e você tá por cima Correbolando em baixo e você tá por cima Quero ver se tu aguenta a pegada da menina Quero ver se tu aguenta a pegada da menina Senta pra bandidão, aqui é o que mais tentação Senta pra bandidão, fica pra bandidão Senta pra bandidão, aqui é o que mais tenta Ela faz tudo que eu mando, sorrindo, é só pinte Toma aqui, mama aqui, senta aqui Ela faz tudo que eu mando, sorrindo, é só pinte Ela grava sentando de costa, ela grava sentando de frente Ela grava dançando uma trend que o DJ do baile lançou pra gente Ela grava sentando de costa, ela grava sentando de frente Ela grava dançando uma trend que o DJ do baile lançou pra gente Ela é uma puta influência, puta de uma influência Ela é uma puta influência, puta de uma influência Todo dia ela faz conteúdo diferente Ela é uma puta influência, puta de uma influência Ela é uma puta influência, puta de uma influência Todo dia ela faz vídeo de hoje em frente As melhores sequências tocam aqui O Ricardo Meli Tá pensando que eu vou trair? Isso não vai acontecer Tira isso da cabeça, tô suave com você É só tu pensar um pouquinho, imagina a ocasião Se uma mulher dá trabalho, imagina o montão Se uma mulher dá trabalho, imagina o montão Se uma mulher dá trabalho, você tem que ser nada ligado Nossa, se for Sonorização, Meli Son Espelho, espelho meu, espelho, espelho minha Será que existe alguém que senta melhor do que eu? Espelho, espelho meu, espelho, espelho minha Será que existe alguém que senta melhor do que eu? Que eu, corre, boate, urbate, ue eu vou sentar por cima Quero ver se tu aguenta a pegada da menina Quero ver se tu aguenta a pegada da menina Quero ver se tu aguenta a pegada da menina Ela faz tudo o que eu mando, sorrindo é só pinte Toma aqui, mama aqui, senta aqui Ela faz tudo o que eu mando, sorrindo é só pinte Ela grava sentando de costa, ela grava sentando de frente Ela grava dançando uma trend que o DJ do baile lançou pra gente Ela grava sentando de costa, ela grava sentando de frente Ela grava dançando uma trend que o DJ do baile lançou pra gente Ela é uma puta influência, puta de uma influência Ela é uma puta influência, puta de uma influência Todo dia ela faz conteúdo diferente Ela é uma puta influência, puta de uma influência Ela é uma puta influência, puta de uma influência Todo dia ela faz vídeo bem ou diferente O som que a galera gosta de ouvir e dançar Solunização, Nelly e Sol